Nossa, graça, se falar em inferno, a sua filha, Chubaquira, chorou o dia inteiro, tá? Ai, é verdade, hein, mãe? Chorou pra caraca, eu fiz junto tudo. Eu até achei que ela tava sentindo alguma coisa. A história olhou pra ela, ela sentiu medo. Mas isso é verdade, hein, graça. Depois que essa menina entrou de férias na creche, gente, nem eu consigo dormir em paz aqui. Se eu quisesse um filho, eu arrumava. Como que não vai arrumar filho, Geralda? Tu nem fecuna mais. Porra, tá com os óvulos tudo idoso. Eu não tenho nem homem mais pra coisar, pra botar os bichinhos lá dentro. Que não tem homem o quê, minha filha? Fique sabendo que os homens ficam loucos comigo, tá? Ah, deve ficar mesmo, né, Geralda? A cardiqueta não para de enlouquecer qualquer homem mesmo. Olha que graça. Que que é? Você tem que dar um jeito nessa criança, pô. Por que você não dá se você também é pai, eu acho? Não, mas eu acho? Não, não, olha aqui. Eu não dou um jeito porque eu tô muito cansado. Tá falando de quê? Tu não faz porra nenhuma pra ninguém? O dia inteiro deitaram? Porque eu tô cansado. Ah, mas eu fiquei o dia inteiro aqui nessa piscina aqui. E tu pensa que ficar na piscina não cansa? Porra. Olha só, eu tô até molinho, ó. Tá molinho. Tá molinho igual tuas partes. Mãe. Eu tô falando, né? Mas foi um João Bobo essa porra? Ah, eu não. Seriamente? Eu tô chateada com teu pai, Brit? Mãe, eu não quero ouvir essas coisas. Ah, eu olhei o negócio pra essa verruga, pô. Ah, o que é isso, pô? Ah, seriamente. Olha, eu devo ter sido uma pessoa muito horrorosa na outra encarnação. Na outra encarnação? Então deixaram um pouco pra essa ainda, né? Ah, falou aí a Maju da favela. Ah, papo, aqui é o William Bonner, ó. Que é isso? Ah, papo, porra. Que isso? Claramente. Eu, hein? Tô pra dentro, vá. Você toca, cara. Você chega só arrumando confusão. Tchau. Meu Deus. Tu me para, pelo amor de Deus. A chubaquira finalmente conseguiu dormir em silêncio. Ah, ela dormiu. Tá. Telefone. Puta aqui pro telefone. Caraca. Cadê o telefone? Cadê o telefone? Cadê o telefone? Cadê? Cadê a porra do telefone? Calma aí. Eu tô na... Ah, mãe. Acordou, não. Eu tinha botado na chubaca pra me dar prazer. Alô. 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 Eu não vou pedir perdão, não. Quem tem que pedir perdão a Deus foi você. Porque tu acabou de cordar o capeta. Não, porra. Quem tá ao vivo? Que não tem ninguém vivo aqui. Eu tô morta. Meu corpo que já tinha enterrado. Alô. Ao vivo na ra... Eu tô ao vivo na ra... Na rádio? Eu tô ao vivo na rádio. Glória FM. Põe aí. Liga na rádio. Peraí, eu vou ligar. Glória FM. Liga. Exatamente. É que a senhora se inscreveu na promoção e foi sorteada. Meus parabéns. A senhora ganhou um convite para o camarote VIP do show do Belo hoje à noite. Ah, e o Belo ainda vai buscar ali em casa, conforme o nosso regulamento. Ai, que nervoso. Ai, me deu caganeiro. Mãe. Grito do céu. Mãe. Mãe. É uma dor de barriga. É uma dor de barriga mesmo. O que você falou, filha? Desculpa. Eu não sabia, mãe, que você gostava tanto do Belo assim pra ter dor de barriga. Eu nem sei quem é o Belo. Mulher, você ficou maluca? O Belo é o cantor mais gostoso que tem no samba e no pagode, mãe. E qual que é o problema? Eu tô de igual pra igual. Que eu sou a mulher mais gostosa da favela da comunidade. Ô, dona autoconfiante. Ah. Essa senhora não conhece o artista. Por que que se inscreveu na promoção, mãe? Porque eu sou pobre. Os pobres vêm de comprar faca junto a selo pra ganhar faca, porra. Saia mais barato com o papo, porra da faca. Eu também sou. Mãe, mas não caia nessa porque beleza não é tudo na vida, sabe? Ah, isso aí o Marco tem toda razão. Ora, veja o meu caso crácito. Eu podia ser escrota. Eu podia ser escrota, mas eu sou maneira e eu tenho beleza externa. Tu tá externamente enganada. Meu Deus! Tá, porra, faz que uma costa. Vai dar na vida. Tem que pisar. 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 Minha beleza é minha. Caraca, cara, que gritaria é essa? Já chega a Chubaquina chorando a noite inteira nos nossos ouvidos aqui? Aqui não dá, não. Pois é, eu e a Pepecuda não conseguimos dormir na dívida. Cara, não foi por isso, né? Foi por chubaqueira. O cara botando a chubaca com a puta do Fusca aqui, ó. Ué, ô, Marraia, eu não sabia que tu tinha Fusca ou acharro que tu só tinha o moto. Eu acharro que tu tinha cérebro. Não, meu Deus. Gente, tô ouvindo, criança. Ô, senhora. Policia, para. Essa menina tá com algum problema. Tô ouvindo ela lá da piscina. Tá chorando alto pra caceta. Não dá, vai fazer alguma coisa. Não vai fazer nada? Nossa, a Marraia tá chata. Virou uma chataia. Chataia! Porra! Chata! Eu sou o problema. Quem tá com pobreza de solo, fica eu. Porque essa criança sabe que eu não tenho jeito com criança. Ah, teve 14 filhos. Aconteceu, virou manchete. Aconteceu 14 vezes? Eu gosto de praticar. Nossa, irmão. Ué, sogra, usasse camisinha, né? Ah. Eu usei camisinha. Usou? Eu só tava sem calça. Isso é o que a gente ainda fala. Ai, 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 ai. Eu gosto de iniciar. Gente, eu só quero saber quem é que vai ficar com a chuva pra gente poder finalmente ir nesse show. Ó, uma raia. Uma raia. Quê? Não vou ficar não. Vou me arrumar. Tem o nível da sogrona. Basta a mulher. E aí você tem compromisso. Ah, tá bom com Deus. Uma raia faz demais. Sinceramente. Sei que tá. A campanha. Meu Deus do céu. É o Belo. Calma, a gente sabe. Não, deixa que ela tente. Ai, tô nervosa. Ai, tô nervosa. Se foi ele, eu tô nervosa. É o Belo. Meu Deus. É o Belo. 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 Leva lá pra cima. Leva lá pra cima. Leva lá pra cima. Vai daí. Chiquinha. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Posso saber que palhaçada toda essa gritaria levar a chuvaquina lá pro meu puxadinho? Por quê? Fala pra baixo. Não tem criança mais nessa casa. A criança tá dormindo. Acabou, tá? Acabou. O Belo não pode saber. O Belo não pode saber se tem criança aqui. Ele tá Dudu. Ela tá Dudu lá, Duduzinha. Ok? Eu vou abrir. Tá. Abra. Fazer a posse do Feira pra receber esse homem. Atenção. Ai, meu Deus do céu. É. PLUI. Edu. Parar. Gente, que prazer. Prazer tá aqui com você, na casa de vocês. Que prazer tá aqui. Belo do céu, o prazer é todo nosso, cara. Fala baixo, fala baixo. Sabe? Eu queria te dizer, pessoalmente, que você é muito mais bonita. Obrigado, obrigada. Por que vocês tão falando tão baixinho assim? Por quê? Estamos falando baixinho por quê? É porque Eu souciociocio. É, criada no budismo. Belo, Belo, eu tenho um Buda enorme lá no meu quarto. Quer ver? Eu também tenho uma bunda enorme. Ai, Belo, eu sou muito safão. Você tira uma foto com ele mais pesa, sogrinha? É, tira. Peraí, ó. O que é isso, Marraia? Você quer tocar nela, irmão? Tô tirando foto. Olha só, Belo, eu adoro suas músicas. Você canta muito. Eu também canto, sonário. Eu canto também, sonário. É, mas é bem diferente, né, Marraia? É diferente de quem eu fiz o fama, porra. Eu canto. É bem diferente. Só que ele tem microfone e você não. Tu quer ver minha subúfer? Claro. Tá com saudade do microfone, né, não, sonário? Ah, Marraia. Tá com saudade. Porra, meu irmão, vou te dar um pranchadão. Eu vou arrumar outro pandeiro pra batucar. Como é que é? Ela me bateu. Porra, ela me bateu. Ela me bateu. Vem cá, só queria... Qual de vocês que é a fã que ganhou a promoção comigo? Esse mulherão aqui. Obrigado pelo seu carinho, meu amor. Obrigado. Ai, me tocou gostoso. Eu só tenho que agradecer, de verdade. Qual a música que você mais gosta, a minha? Qual? Aquela... Aquela, aquela. Hã? Oi? Oi? É... Música, música? Sete, oito, vai. Vai. Traz pra mim. Traz pra mim. Leva pra... Sete, oito. Todas, todas. Amo todas. Todas. Eu amo teu repertório. Todas. Obrigado, obrigado. Esses aqui são seus filhos? Sobrinhos. São sobre... Eu, eu sempre... Eu sou solteira, né? Não tive filho nenhum, porque eu queria me resguardar como uma frosinha no campo. Pra você ter... Eu nunca tive esse estite. Aqui, ó. Quer comer? Quer comer? Sério mesmo, comida não te falta nessa casa. Só uma aguinha. Uma aguinha pra mim já tá gostosa. Ah, senta, senta. Vamos sentar. Vamos sentar. Tem criança? Tem criança aqui nessa casa? Não, não. Ela é um pouco infantil. Eu tenho essa carinha, mas sou rodada. Sou rodada. Não tem criança aqui? Não, não. E o que é essa chupeta aqui que você tem em cima? É minha. Hã? É dela? É que eu tenho uma entidade de criança, né? É a Eiree. Eiree. Oi, eu sou a entidade de criança. Eu sou... Ai, ô tio belo da Gualaná, da Gualaná. Vamos pro show, gente, que o carro da produção já tá aqui. Tá. Tá lá no pé do burro. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Opa. O choro? Esse choro é de bebê? Tem choro nenhum, não é? O que é isso? É, tu tá completamente ruim. Não, não é. Esse choro, não é choro. Eu que tava cantando baixinho aqui, que tava assim. Baixo. Mue, mue. Mue, mue. Mue, mue. Ai. Pera, pera, pera. Mue, mue. Mue, mue, mue. Por que vocês estão gritando e desafinando? Desafinando? Quem é que tá gritando aqui, ô, porra? Mãe. Mão. Ai, eu me descontrolei. Ô, graça! Ai, é, vizinha. Eu vou ter que ir lá fora. Eu vou resolver a situação. Aí eu volto. Senta, senta, senta. Senta, senta, senta. Isso. Senta, senta, André. Não. Vai, gente. É. Ô, graça! Graça! Ai, graça. Para de gritar, porra. O que é que tu quer? Fala logo, eu tô com pressa. Olha só, é que eu soube que o Belo tá lá na tua casa. Ai, graça, eu quero tirar uma foto com ele. Sou muito fã. Vai ficar querendo, tá? Você é uma favela inteira, vai querer tirar. Ele não tem tempo. Não, 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 não. O que é que houve? Tive uma ideia, vem cá. O que é que tu acha da gente deixar a chubaquira com a Geralda em troca da foto? Que aí a gente vamos no show. Geralda, a foto que você quer é 3x4, 7x15 ou nude? Eu, hein? Por que que tu tá me tratando bem agora? Eu sempre se tratei bem. É verdade. Bem mal, né, graça? É porque a gente implica com quem a gente ama. Exatamente. Ah, tá. Então, nesse caso, eu sou tua alma gênia. Aham. Olha aqui, eu vou deixar a chubaquira contigo, aí você faz as fotos que você quiser, a quantidade que você quiser, que você acha. Não aceito mesmo, não cala naquela menina, não cala a boca nem um minuto. Ah, então já tem muita coisa igual contigo, né? Ah, não, graça, não quero. Não aceito. Pode tirar teu cavalinho da chuva. Então, vamos embora. Então, vamos embora. Deixa que aqui. Não, não, não. Tá bom, eu fico com a chubaquira. Tá bom, fechado. A gente vai arrumar um jeito de pegar ela, levar pra você, sem o Belo ver. Vamos embora. Bate, confirma, B. Belo, você me presta 70 reais. Belo, tudo faz. Eu queria conhecer a tua casa também. Para que pareça, você jogar pra cima do homem. Olha aqui, eu falei que eu ia fazer entrega, eu falei, né? A mamãe, é. Aqui, a Brite, faz sala pro Belo, tá? Eu vou fazer. Belo, só um minutinho, eu já volto. Mas eu já volto aqui. Brite, faz sala pra ele. Faz sala. Tá. Eu vou fazer. Eu vou fazer sala, cama e mesa e banho pra tu. Mãe, isso que aconteceu com essa criança, irmão? Ai, não sei como é que a gente vai fazer. Como é que a gente vai passar sem o Belo perceber, cara? A gente vai ter que passar ele. Não sei, eu não sei. O que você pensa, mãe? Que a gente possa fazer um Sossega Leão, um Boa Noite Cinderela pra criança? Não sei. Eu já sei. A gente vai passar, vai cobrir isso aqui, foi feito uma caixa, a gente passa por ele cantando. Ele não vai perceber que ela tá chorando, ele não vai perceber, não vai ter esse medo. Mas sei lá, eu vou na tua, eu vou na tua. Vamos, vamos, é isso, vambora. Os seus beijos têm um gosto de amor, me leva junto com você, me leva junto com você. Puxa outra! Litana! Jura! Tana jura! Jura! Que me ama! Cheia de mania! Toda denguada, menina bonita! Sabe que é gostosa! Eu fico sem saber o que fazer Quero te beijar, você não quer Não quer? A gente fez um pupurri de todas as suas músicas Gostou? Não Não? Não gostou por quê? Até porque essas músicas não tem nenhuma música minha aí Vocês têm a mesma cara, você e Alexandre Pires, ó, igual Uau É verdade Eu vou fazer a entrega E daqui a pouco eu volto Só um minutinho, seu Bela Com sua licença, senhorzinho Vai lá, vai lá, vai lá, tá tranquilo aqui, tá tranquilo? Vem cá Só por acaso, só pra eu saber Aquilo ali era um carrinho de bebê Com um bebê dentro? Shhh Mel Tua boca tem o mel Que melhor sabor não há Olha aqui Olha o que eu faço, carinha, agora Tenta, tenta aqui, tenta aqui Bota aqui Larga o homem Ai, vai, cor Eu tava quase conseguindo Ai, iludida Desculpa, ela avança mesmo Essa é veja Ela é conhecida